Bom, esse é o meu cabelo, meses depois com dread, tá? Esse aqui, ó, caiu um dread de lã. Bom, é a primeira vez que eu amarro aqui com o meu próprio cabelo, né? Antes eu amarrava com os dreads de lã, não sei se dá pra ver, mas é isso. Tchau, tchau.